Chotefair Brasil começa agora dia 3 de julho, vai até sábado, dia 6 de julho. E por que devemos ir todos na Chotefair Brasil? Primeiro, é um esforço muito grande dos organizadores que trouxeram ela do Sul, de Joinville, Santa Catarina, para o Iambi, em São Paulo, um centro de negócios do Brasil. Segundo, que não temos muitas armas para lutar contra esse desgoverno que mostrou desde seus primeiros dias ser contra o atirador esportivo, ser contra as armas distribuídas na população hordeira. Então, como é que nós podemos combater isso? Participando de eventos que a população hordeira organiza. Então, você está convidado a participar da Grande Chotefair Brasil, sua quarta edição mostrando um sucesso deste empreendimento. E aí E aí E aí